Olá, nação Azul Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, vamos falar sobre o mercado da bola, porque o Cruzeiro agora sem o Romero espera aí pelo Christian do Atlético Paranaense, mas segue de olho no mercado por um volante pra 2023. O jogador do Atlético Paranaense tem expectativa de definir o futuro até o fim deste ano, né, pra já em janeiro, né, estar aí já sabendo o que ele vai fazer em 2023, se ele vai ficar no Atlético Paranaense, se ele vai vir pro Cruzeiro e etc, né, e assim, galera, no meu ponto de vista hoje o Christian é melhor do que o Romero, só que o Christian também, por ser melhor, ele é mais caro, viu, ele é muito mais caro. O Cruzeiro, por exemplo, ia pagar aí 3 milhões no Romero, né, e no Christian, se quiser um Christian é 15, é 20, né, então é um craque de bola, né, tipo, tem 10 anos a menos aí, quase 10 anos, né, mais ou menos, uns 8, 9 a menos que o Romero, né, e, pô, eu acho que é uma bela opção ali, eu acho que o Cruzeiro ainda tinha que trazer ele mesmo, trazendo o Romero, se viesse, né, mas já que o Romero não vem, eu acho que agora a gente pode meio que se, é, ficar muito feliz aí com o Christian se ele vier mesmo, né, mas temos muitos volantes também, então, tá tranquilo aí a nossa situação. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Mas antes de continuarmos aqui, galera, eu quero dar um recado pra vocês, como todo mundo sabe, é um X-Batch, é parceiro aqui do canal, melhor caso de apostas do mundo, ó, dos mais altos do mercado pra você futurar, links estão no comentário fixado pra entrar pelo navegador ou bate o F no seu smartphone, e quando você entrar lá no site, coloca o nosso cupom CABLOSO pra ganhar bônus e vantagens nos seus depósitos, né, que aí você vai dobrar aí o dinheiro que você colocar lá até R$1.200, beleza? E cola, que é, mano, muito bravo pra você jogar e o melhor lugar pra apostar. Então, galera, vamos passar o mercado da bola, porque o Cruzeiro fez seu máximo esforço pra contar aí com o Lucas Romero, mas a decisão do Independiente e do jogador foram por aceitar a proposta do Leon do México e agora o Clube Mineiro segue no mercado em busca de um volante e aguarda a definição do Atlético Paranaense sobre Christian. E, galera, as conversas do Cruzeiro com o staff do jogador e com a diretoria do Atlético ocorrem ao longo do mês de dezembro, o Christian se reapresentou normalmente com o restante do elenco na última dia 16 e deve definir o futuro até a virada do ano. A proposta do Cruzeiro foi de empréstimo com opção de compra e houve sondagem do Vasco e do Fluminense, mas as conversas não evoluíram. O Atlético viu uma sessão temporária com bons olhos, principalmente pra Christian ganhar minutos e retomar o ritmo que teve até o primeiro semestre deste ano, quando sofreu uma lesão no joelho. Mas o Cruzeiro não vai esperar muito tempo até a definição do Clube Paranaense sobre Christian, em função da necessidade de buscar opções pro setor, em que já não terá Felipe Machado, que passou por uma cirurgia no pulmão. Até a noite desta terça-feira, a diretoria mineira não havia recebido qualquer resposta definitiva sobre o assunto e em função da dificuldade nas tratativas por Romero e da incerteza sobre o jogador do Atlético Paranaense, o Cruzeiro não deixou de monitorar o mercado em busca de alternativas. O entendimento é que essas opções vão diminuir nas próximas semanas em meio ao aquecimento do mercado que acontece desde a última semana. Além de Machado, que está momentaneamente fora de combate, o Cruzeiro não renovou com o Willio Oliveira e Pablo Siles, os volantes da equipe na Série B e em contrapartida anunciou o Alisson e o Ramiro, reforços no setor para 2023. E adquiriu também o Neto Moura, destaque em 2022. Já o Pedro Castro, apesar de ter conseguido poucos minutos na temporada, segue como opção até o momento, mas claro, ainda pode sair a qualquer momento do time do Cruzeiro, pode aí meio que ser emprestado ou ter seu contrato rescindido. Hoje, até o momento, ele está jogando normalmente dentro do Cruzeiro, mas assim, galera, o Cruzeiro está trabalhando muito nessa montagem de elenco, ele está buscando reforços a todo momento, estou gostando dos nomes que estão chegando e eu espero que a gente consiga bons reforços sempre. Claro, o Christian, a gente já atualizou para vocês, o Cruzeiro está esperando o jogador, mas até o momento, não tem muita coisa para a gente falar, até porque a gente já atualizou para vocês ao longo dessa semana que o Atlético Paranense vai decidir o futuro do Christian nos próximos dias. Hoje, por exemplo, é os próximos dias, amanhã também, vamos ver aí quanto tempo eles vão levar para falar isso aí. Mas claro, o jogador está querendo vir, o staff do Atlético até já esteve em BH, se eu não me engano, para analisar toda a estrutura do Cruzeiro, para ver ali alguns detalhes. E assim, agora é só a gente aguardar mesmo e torcer para um desfecho positivo, que é uma opção melhor do que Romero. Então galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho